Alô estilo dub, ala veinho, a vida pessoal Ai ai, começando mais um vídeo, mano, vou te falar com vocês, eu tô com uma raiva, com uma raiva desse carro, mano Desde o primeiro dia esse sofrimento com um parabarras nesse carro, assim, ao invés de ter rasgado tudo, jogado essa carniça fora Eu fiquei tentando arrumar, mas hoje pelo menos de um lado eu já fiz, agora falta só do outro Os traseiros também, eu já joguei essa porcaria no lixo Olha aí, moço, eu já atrasado pra ir pro evento, agora tava ali no meio da rua Ainda bem que um seguidor parou e tinha uma chave de fenda, mano, que ainda ajudou Porque eu consegui rasgar metade dele e aí ficou outra metade pendurada Atrasado, todo sujo, voltando pra casa por causa desse lixo, desses parabarros, velho Nossa, velho, que raiva que eu tô com isso, que raiva Tu é doido, mano, me estressei, velho Mas é isso, troca aí de roupa Cheguei Já já troco ideia com vocês, deixa eu descer aqui Então é isso aí, evento rolando Galera, a estrutura é muito top, o rolê é muito diferente Sal, 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 sal Essa é a segunda bateria feminina Você vê como o estilo faz a diferença, mas parece que é fácil o que tá fazendo Nossa, cara, se você quer ir pro estilo, hein? Vai lá, galera O cara é bravo Então é isso galerinha, final de rolê Caramba, tem hora que esse carro me estressa O cara que eu parquei não vai com a minha cara Resumo Eu cansei de tentar deixar ele com barabar e eu tirei E é isso, final do rolê do skate Amanhã vai ter mais, se eu tiver de boa Vou descer amanhã também Que eu achei muito legal Parada muito diferente, vai ser sempre legal A gente andar em um meio E em eventos que são totalmente fora do nosso meio Totalmente fora da casinha Totalmente fora do segmento E eu achei legal, foi muito legal ver, muito legal assistir Muito legal conhecer Outra cultura Então assim, amanhã se eu tiver de boa Com certeza eu quero ir lá de novo Que eu achei muito massa Vamos voltando pra casa Nitrox toca no evento hoje Vamos ver se eu crio coragem ali Vai ir nesse evento Dar um rolê Porque tá parado Queria ir até pra academia hoje de novo Eu acho que hoje eu vou falhar, viu Sabadão, sai doido Já foi cinco dias seguidos Se der a gente vai amanhã no domingo Se não, segunda-feira não pega filme de novo Mas é isso Chegando em casa, tomar um banhezinho Botar o cavalo pra descansar Que ele já deu birra demais hoje Então é isso aí Acabou que ontem eu nem gravei mais nada Acabei de vir aqui no Cia Comprei mais dois pisca-pisca Porque eu joguei os pisca-pisca em cima do Mustang Eu achei pouco Comprei a extensãozinha ali Porque lá só entra uma tomada Vamos ver se esse conversor vai conseguir ligar os três pisca-pisca Como eu acho que é pouca energia Eu acho que vai ligar, né Mas tomara que dê certo E, mano, falar pra vocês, viu Que trem sem futuro, velho É R$210,00 cada rolo de pisca-pisca desse aqui Aí eu já sei que tem quem vai falar Ah, eu vejo pisca-pisca vendendo aí de R$30,00 a R$40,00 Realmente, é R$40,00 ali na feira Com pisca-pisca colorido, de LED Com 10 metros Eu tô pagando R$210,00 Em 50 metros Que são bivolt, né Por que bivolt? Porque o conversor Do 12 volts do carro pra R$220,00 Que eu achei na feira Era R$200,00 Aí eu achei um R$110,00 Que era R$75,00 Aí eu comprei o conversor de R$110,00 Que é R$75,00 E tô pagando R$10,00 a mais Em 50 metros pisca-pisca Então eu achei que deu bom, né Mas de todo jeito eu já gastei R$630,00 de pisca-pisca E R$75,00 desse conversor Pau rios caro esse Mas é isso Mais tarde a gente vai começar a instalar esse negócio Chegando em casa eu vou mostrar pra vocês Mais ou menos a quantidade que ficou lá Acho que a gente vai pra academia hoje ainda E aí mais tarde eu mexo com isso Então é isso Já tava aqui atrás de um monte de extensão Que eu comprei a extensão Que o negócio tá já certo Eu vou comprar tudo que eu preciso Chegou aqui A tomada do pisca-pisca é gigante E aí não entrou Cassei um monte de extensão Nada tava tão certo Até que minha mãe lembrou da régua do simulador Eu peguei a régua, botei ali Deu bom Mostrar pra vocês ali A ligação Não tem extensão aqui Tem um pouco já lá dentro Mas aqui ó Olha o tamanho que é isso aqui mano Aí não tem como ligar um do lado do outro Aí eu tinha que intercalar Mas resumo Aí esse bagulho esquenta viu Eu vou ter que gravar rapidão E desligar Não dá pra ficar desligado muito tanto não Aqui ó Acendeu os dois aqui E acendeu o que já tava no carro também Agora é começar a missão De colocar isso aqui no carro Como eu disse Não vou ficar deixando isso aqui ligado Vamos colar, organizar Ligar só pra gravar mesmo Porque mano É muita coisa ligada num adaptadorzinho Da China Mas vai dar certo Vai dar pra gravar os vídeos e tal E é isso que importa Como eu disse Querendo ou não Acho que os pisca-pisca não puxa tanta energia E é isso Acho que eu vou pra academia só mais tarde Vou mexer um pouco nisso aqui E aí A gente vai pra academia E depois mostro pra vocês o resultado dessa arte No próximo vídeo Então é isso Tamo aqui nas instalações Vou finalizar esse vídeo Já trouxe o frato Que o Nitrox já me abandonou na missão Mentira o bichinho tá tocando lá no skate ainda Mas a gente vai partir pra montagem agora disso aqui por inteiro Não sei que hora que a gente termina Mas vou começar um vídeo novo Pra vocês verem mais detalhes disso aqui Então é isso Próximo vídeo Tem Mustang Envelopado De muito pisca-pisca Pra vocês E é isso Espero que tenham gostado Lembrando Produtos do estilo Dub Natal 20 Tá rolando 20% de desconto Em todos os produtos do site Então use o cupom Natal 20 Já já A nossa temática de Natal tá pronta Fiquem ligados Que vocês vão estar acompanhando tudo aqui no canal Fechou? Então é isso Clica no gostei Se inscreve no canal Comenta aí o que vocês acharam do rolê do skate O que vocês acharam Desse conteúdo diferente Que a gente criou E tamo junto É isso aí Vem cá estilo Dub Só navega top